Daqui a pouco vamos tacar, ter ele em cima e já era aí E agora é a hora do rango O rango aqui vai ser debaixo da mangueira aqui, ó Olha Olha aí que beleza Debaixo da mangueira Aquele velho franguinho aí pro trabalhador Hora do rango, galera Nada melhor não do que numa sombra dessa aqui No meio da natureza aqui pra pegar um almoço desse, ó Olha aí que beleza Debaixo da mangueira Aquele velho franguinho aí pro trabalhador Hora do rango, galera Nada melhor não do que numa sombra dessa aqui No meio da natureza aqui pra pegar um almoço desse, ó Beleza Não acredito não, vai rolar um suco Suquinho de limão, ó Pra inteirar aqui, ó Toma o vantos aí, rocado A rocha Suquinho de limão Direto do pé, né De limoeira ali Olha Quero me anunciar também Olha aí o açúcar Rapaz, mas vou dizer, né É muita moleza, não Mordomia demais, não Fazer suco ainda, mano É, na verdade, é bom mesmo Nem queria não O que você tá fazendo Olha aí, ó Tudo doido pra comer também, ó Ai, rapaz Vamos comer aí, ó Com o suquinho de limão O negócio desce mais fácil Olha o pé de limão lá, ó Bem pertinho da casa ali Carregado A gente trabalhar pra patrão assim é bom demais O pratinho tá limpo Agora deu tudo certo Depois do almoço desse Aí, vai recolher as coisas, hein Eita, barriguinha cheia Depois do almoço desse Agora descansar um pouco, né E retornar mais tarde E aí